O Israel tem informações pra gente agora a respeito dos casos de dengue aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, como que está a situação da dengue aqui no nosso município? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, nós estamos aí na primavera, clima quente, algumas chuvas aconteceram semana passada, água empoçada, tudo isso é favorável aí para dengue. Então a gente novamente vem pedir para as pessoas para que atentem para os seus quintais, mantenham limpo, porque realmente a dengue é uma doença séria e grave. De acordo com o boletim epidemiológico, que foi divulgado na 43ª semana, na semana passada, Três Lagoas foram notificados 14 casos de dengue. Ainda não saiu o resultado, provavelmente deve sair nessa semana. O total de casos notificados aqui em Três Lagoas de suspeitos chegou a 3.370, sendo 1.730 positivos e 1.583 negativos. Ainda a gente fica aguardando o resultado desses exames para dar o total. Foi enviado para o laboratório e a prefeitura está aguardando o resultado desses exames. No monitoramento da doença para leishmaniose, não houve registros da doença. Sendo assim, Três Lagoas tem 22 casos notificados, 15 positivos e 6 casos foram descartados. Ainda falando sobre os casos de dengue, como eu disse, temperaturas elevadas, muito quente, aí as pessoas acabam limpando o seu quintal, jogando água e ali aquela água empoçada já serve de criadouro para o mosquito da dengue. Então a gente pede para as pessoas limpar o quintal, evitar aí esses recipientes que possam acumular água limpa, que é o mosquito Aedes aegypti de Goss, da água limpa, para a gente tentar combater aí essa doença que todo verão castiga Três Lagoas. Bom, e por falar em castigar, né Ana, 37 graus é a previsão para hoje, tem previsão de chuva para Três Lagoas, então fica o alerta para as pessoas para que a gente possa também cuidar e combater aí a dengue aqui na nossa cidade. Ana? E aí E aí E aí E aí Obrigado.